Que toque os tambores, é o momento mais esperado no Shop Tour, é o momento 5 Minutes, isso mesmo, 5 Minutes de Fio do Brasil mostrando pra você as ofertas, as novidades da moda feminina, masculina, infantil, você encontra aqui na Fio do Brasil. Com preços inacreditáveis, vamos começar com essa promoção de 4 meses. Olha que bacana, a gente não pode falar marca, né, mas tanto masculina quanto feminina, 69,99. Pega aqui, vamos pegar cores, cores, vai cair, tudo bem, derrubei. Por 69,99, não pode deixar de conferir essa promoção. Não mostra a marca, não mostra a marca. Não, não vou mostrar a marca porque não pode. Gente, tem pros meninos, pras meninas. Tem, olha, moletom também, a gente tá com muita variedade de moletom aqui na loja a partir de 69,99, olha que bacana. Não, no inverno, né, é gostoso, super gostoso, né. Olha, pra quem gosta de blusinha, de lancinha, de tricô, pra usar um cabelo. Mostra aqui, ó, mostra esse, isso. Agora, ó, esse aqui, esse aqui as meninas estão loucas. Esse aqui no shopping, gente, tá caríssimo, mas aqui na Fio do Brasil você tem 80% de desconto. É verdade, ó, esse modelinho aqui tá 69,99, olha que gracinha. O máximo. O máximo, tem uma variedade muito legal de vestido. Olha aí, pra ir trabalhar, pra sair as camisas femininas. Nossa, que lindas, lindas, lindas. A gente tem aquelas calças de 20% no começo, mas também tem todas essas outras marcas. Várias numerações, blusinha, olha que lindada, a partir de 14,90, uma blusinha aqui na loja, tá de graça. Tem que vir aqui pra hoje, né. Agora, Thaís, eu juro, eu pago, ó, já mostrei, já mostrei de novo, mas eu mostro de novo, eu pago um pau. Eu acho um chave, a menina que usa isso aqui, olha, sobe no meu conceito, muito. Eu pago um verdadeiro pau, gente. Essas polinhas acinturadas, fica super shapeada. E o preço, show de bola. Eu invento muito legal, a gente tem jeans, tem shorts, tem saia, tem blusinha, tem camisa social, vestido pra festa. A gente tem algumas unidades de vestido pra festa também, ainda toda em Paitê, por R$199,99. Um vestido longo, lindo. A loja tem bolsa, tem sapatênis, tem cinto. Quer dizer, e as melhores marcas? A gente tá falando de grifes internacionais, marcas nacionais da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. As melhores marcas. E tem masculino também, né. Tem masculino também, vamos conferir? Agora! Fio do Brasil, moda masculina, é a parte que eu mais gosto. Falar nisso, não é, não é, jogar. Rapaziada, tem coisa boa na Fio do Brasil? As melhores marcas estão por aqui, ó. Ó, 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 ó. Não mostra muito, não pode, não pode, não pode, tem que vir pra cá. Só um pouquinho, moda só um pouquinho. Não pode, não pode, tem que vir pra cá. Mas vai vir, porque o preço da calça jeans masculina é inacreditável. A gente tem peça na loja a partir de R$59,99. R$59,99. E marcas, gente, marcas de shopping, grifes. Olha, eu tô falando de megas marcas. Megas marcas de verdade. Calça jeans a partir de R$59,99. Certo. Tem camiseta a partir de regata a partir de R$24,99. Olha que coisa fofa. A Thais tava falando pra mim que dá vontade de ficar dentro. E realmente dá vontade de ficar dentro. Você pega nele, espesso, grosso, mas assim, macio. Extra macio. Com mega capuzão. O preço dele, gente, abaixou bem. Dá o preço ou não? Dá ou não? Vamos dar pro pessoal ter um comparativo. Já era barato porque era R$25,99. Certo. Pra marca que é R$19,99 agora. Foi pra R$19,99. Moletons variados. Gente, inverno, olha que gostoso. Vai passear, andar de bicicleta. Mas esse é um exemplo de preço, Rodrigo. A gente tem moletom na loja a partir de R$49,99. A partir de R$49,99. A partir de R$49,99. Olha, pra quem gosta de polo, você que usa um tamanho especial, essa peça aqui, ela custa R$29,99 e a gente batalha no preço porque tamanho especial a gente sabe como é caro cortar. Cores e cores e cores e cores e cores. Olha que polo linda, meu. Linda, linda. Camisa na loja. Tem camisa na loja a partir de R$79,99. Camisa social. Olha, isso aqui é mega tradicional, né? Isso aqui, meu pai ama. Se eu der de presente, olha isso aqui no black, preto. Olha que lindo, meu. Básico, né? Básico, mas assim, não sai de moda nunca. E as camisas, Rodrigo? Olha quanta camisa a gente tem na loja, você trabalha, precisa de uma peça social. E o preço legal de camisas? O preço legal também. Tem peça na loja a partir de R$79,99. R$79,99? Isso. Sapatênis variados. Passa o telefone e endereço. Sapatênis, só pra finalizar, a partir de R$29,99, R$129,99, você compra um sapatênis aqui na loja. Nós estamos na Avenida Emílio Ribas, no número 2146, o nosso telefone é 43072225. No nosso Facebook tem mais informação, que é grupofilodobrasil.com. Aproveita que a loja tem estacionamento próprio gratuito, tem provador, a gente parcelinha até cinco vezes, não perde tempo e vem. Certo?